Olá pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui para ensinar para vocês um passo a passo de decopagem na porcelana preta com adesivo Parma Mico. Olha que linda! Tá bom? Vamos para o passo a passo? Então vamos lá! Esse é um prato de porcelana preta, que você acha no supermercado ou nas lojas de casa de presente. Existe o branco preto, esse preto achei bem legal que dá para mim fazer a minha decopagem e os desenhos destacam bastante. Então aqui eu recortei esse adesivo Parma Mico. Essa é de suculenta, foi tudo feito com os meus desenhos. Então fiz uma suculenta verde e essa mais rosada, né? E está super na moda a suculenta. Então a gente recorta com uma tesoura boa de precisão. Essa é uma tesoura Barma Mico, que está à venda também, tá bom? Então, recortei e deixei assim, bem recortadinho. As pontas muito finas dá uma arredondada, tá? Para não deixar a ponta muito fininha. Aí eu faço dessa maneira. ó, destaco pelo lado da estampa, dobro e vou colando aos poucos, para que não entre o ar, não crie bolhas e nem rugas. Como esse prato é um prato que eu vou usar no meu dia a dia, então eu não vou colocar o desenho aqui no meio. Por quê? Se eu passo garfo e faca, pode danificar o adesivo, né? Então, ó, aí eu vou colar a outra aqui... Pego uma dobradeira, venho apertando... Pra deixar bem colado, tá? Importante lembrar que esse adesivo, ou qualquer papel que você for fazer uma decopagem, nunca a gente pode colar numa curva, né? Muito assentada. Essa, ela tem essa ondulatura, então dá certo de fazer, não deixei nenhum, né? Problema para acontecer de fazer uma ruga, alguma coisa assim. Sempre tem que estar liso, para que não infiltre água e não estrague o adesivo, tá? Porque senão ela pode soltar. Esse é um adesivo lavável, que você pode usar no dia a dia e lavar com esponja macia, detergente, é normal, tá bom? Então, agora eu peguei um pincel chanfrado. Esse é um filamento sintético. Esse é o número 14. Por quê? Tô usando o número maior por ser um prato maior, quero fazer folhas maiores, tá? Então, aqui eu venho, ó... Deixa eu aproximar. Ó, branco de um lado, verde do outro. Fiz a dupla carga e venho aqui, ó. Misturo. Vou pegar de novo, branco, verde, misturo. Eu vou fazer uma folha diferente, tá? Ó, venho, eu vou dar uma dançada tremida e sai a folha. Eu vou chegar mais perto pra vocês poderem ver melhor, tá? Vamos ver? Aqui. Ó. Dá uma tremedinha, aí a ponta sai tremida. De novo. Vou carregar mais tinta. Onde eu vou colocar as folhas? No lugar que está meio vazio. No caso, o meu prato... Esse lado da... Em volta da flor, né? Opa, vou fazer mais a pontinha. Vem, ó, tremido, puxo. Mais um pouquinho aqui, puxo. Depois, eu vou mostrar na peça finalizada, tá? Pra gente ir pro outro passo, tá? Agora, eu vou fazer uns galhos com esse pincel... Filamento sintético. Agora, nós vamos pegar o pincel, filamento sintético, é filete. Ele é um pelo... Deixa eu mostrar aqui. Ele é de um pelo longo, pra gente fazer traços longos, tá? Aí, eu vou molhar um pouquinho aqui, ó. Pegar um pouquinho do branco, um pouquinho do verde. E aí, eu vou fazer uns galhos, só pra complementar aqui, ó. Aqui de pertinho, eu vou puxar aqui, ó. Fazer uns galhinhos. Faz falta, né? Olha. Onde tá meio vazio, vamos puxando os galhos. Tá bom? Agora, eu vou pegar a pinta-bolinha. E vou fazer umas bolinhas. Ó. A primeira bolinha sai maior e ela vai diminuindo. Ela é um detalhe tão simples e fácil. Faz toda a diferença, gente. Olha como tá. Vou fazer aqui também. Bem delicadamente, ó. Vou fazer uma curvatura, um pouquinho, nas bolinhas. Tá? E a gente vai observando onde achar que tá meio vazio, né? Então, essas bolinhas dão uma iluminada. Ainda mais num prato preto, né? Olha que chique que tá ficando, gente. E vem fazendo as bolinhas, tá? Bom. Finalizando, aí... Eu vou pegar esse prato que já tá pronto. Olha. O prato de sobremesa. A gente pode colocar junto, né? Olha que legal. Lindo, né? Então, é o seguinte. Pra gente poder lavar. Então, terminei todo o trabalho. Espero 24 horas. Deixa eu secar bem. É... Deixa eu mostrar a tinta. Acho que acabei nem mostrando, né? Ó. Essa é a tinta Vitru 150. E eu uso também o incolor. Esse não é venice, tá? É uma tinta incolor. O que que eu gosto desse incolor? A gente... Pegar... Deixa eu pegar nessa peça aqui, ó. Que eu acabei de fazer. Eu vou pegar só... Aqui no adesivo. E eu vou passar em cima do adesivo. Por que que eu passo? É porque, olha... Vocês vão ver a diferença. Como que fica legal. Você... Pode passar... Sair pra fora, tá? Não tem importância. Olha como... Olha o brilho que dá. Não sei se dá pra ver aqui no vídeo. O brilho que dá esse... É... Essa tinta incolor. Vitru 150 incolor. Porque o adesivo é fosco. E o prato é brilhoso. Então, ela iguala, né? O brilho. E daí, parece que você pintou na porcelana. Não é... Que não seja uma decopagem, tá? Então, essa é a dica de passar o incolor só em cima do adesivo. Tá? Então... Repetindo. Essa é tinta Vitru 150. Eu usei a incolor, a branca e o verde. Verde musgo, tá? Se a gente colar só o adesivo no prato, vocês podem só colar e depois de secar 24 horas, você pode lavar. Tá? Normal. Agora, como eu fiz aqui, usei a tinta Vitru 150. Então, eu fiz todos os detalhes somente com essa tinta. Então, são só esses dois produtos que eu usei. Aí, você precisa queimar no forno caseiro a 150 graus por 30 minutos. Por isso que o nome diz 150, Vitru 150, tá? Então, com o forno desligado, você arruma na grade. Pode queimar várias peças, né? Arruma na grade. Liga o forno. Marca 30 minutos certinho no relógio. Não pode ultrapassar. 30 minutos, 150 graus. Desliga. Deixa ela esfriar o forno. Daí, você retira e você pode usar o prato, pode lavar. Porque daí, foi queimado essa tinta. Então, a gente faz a queima por causa da tinta. Não por causa do adesivo, tá bom? Então, a tinta que tem que ser queimada. Toda essa instrução está escrita aqui na embalagem aqui da Acrylex. Tá? Da tinta Vitru 150. Se o forno da sua casa for 180, geralmente, se forno moderno, é tudo mais alto, né? O mínimo da temperatura. Aí, o que eu indico pra vocês? Vocês deixam a porta do forno semi-aberto, colocando uma colher de pau, pra não aquecer tanto. Mas não deixe ultrapassar o 30 minutos. Ok? É o mesmo jeito, tá? Então, 150 graus, 30 minutos, tá? Ou se for, a temperatura for maior, se o mínimo de vocês for 180, deixe um vãozinho aberto com uma colher de pau, tá? Espero que tenha gostado. E a gente vai explicando várias dicas em outros passo a passo, tá? Espero que você tenha gostado dessa sugestão de hoje, pra você fazer um conjunto de prato, pra decorar também a sua mesa, as suas reuniões, e você poder usar e poder lavar, tá? Então, esse foi feito com adesivo, vai, mamico. Beijo, até a próxima.